Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TecPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, pois é, depois de testar o Apex Legends no A53 5G, nós estamos aqui com o monstro da Samsung, o Galaxy S22 Ultra Conceição de Meteorismo 8 de geração e vamos verificar aqui como é que o jogo se sai, mas antes de mais nada, vamos aqui correndo e desativar essa música antes de tomar aqui uma notificação do YouTube em relação a isso. Bom, vamos aqui a parte gráfica e vamos ver, olha só, enquanto o A53 5G ele colocava ali uma qualidade HD e taxa de quadros alta, dessa vez com o Snapdragon 8 de geração 1, nós temos aí Ultra HD, nós temos Extremo HD e nós temos taxas de quadro muito alta e Ultra. Então o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, eu vou ligar aqui a exibição de FPS, eu vou colocar aqui no Ultra, vamos ver, temos a possibilidade de taxa de quadros no Ultra e temos a possibilidade de extremo HD no S22 Ultra, então original aqui nós também conseguimos, só que a taxa de quadro desce, então eu vou colocar aqui a taxa de quadro no Ultra e o extremo também no Ultra, só vou mudar aqui um padrão aqui que eu gosto do jogo mais colorido, então eu mudo aqui do tradicional para o Vivido e outras informações aqui, nada demais, o que manda é essa parte aqui de cima e suavização adaptativa aí a gente tem para buscar manter a maior taxa de quadro possível no smartphone. Bom, a princípio, começando aqui, peguei o celular agora para fazer o teste de jogo e eu tenho o ponto mais alto, mais alto de temperatura 38 graus. Eu vou começar uma partida da mesma forma que eu fiz com o A53 5G. Logo de cara aqui e só vou tirar aqui a minha câmera para não estragar aí a experiência de jogo. Vamos jogar uma partidinha, lembrando que a última tivemos vitória, porém, não graças a mim, porque o A53 5G, ele demonstrou certa instabilidade. Vou selecionar aqui. Já confirmado. E vamos verificar aí a partida com o S22 Ultra. E vamos verificar aí a partida com o S22 Ultra. E vamos verificar aí a partida com o S22 Ultra. E vamos verificar aí. E vamos verificar aí. Ei, amigos, esse dude não está com nós. Round 1, beginning ring countdown. Ei, amigos, esse dude não está com nós. Round 1. Reloading! Got company, and they're not here to sell me chickens. Firing! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, com a dor, né? O principal de marcha-panhação sumi no mercado hoje. Vou dar uma experiência adequada. Mass decoy confusion, check. Temporary cloak, check. Ultimate designed for total chaos, ultimate, check. Firing! They're shooting at me. Reloading. Round 2, beginning ring countdown. Barrel stabilizer here. Level 3. Charging shields. Come on, come on. Reloading. What do you need here? Oh, no, 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 no. There's another squad. Sure are split up. Let's hurry up and regroup. We got another squad here. Firing. Oh, 10 shot at. Reloading. Reloading. Don't be fired. Enemy down. Reloading. 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 Beleza, agora. Vamos retabra. Para are wirchulerem. Estepetor. Reloading. 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 Reloading Firing Yeah, I cloak when reviving a teammate So what? It's not like I'm scared of getting shot or whatever Down one That's not getting back on from that Freeloading Surar split up Let's hurry up Okay, we have to run to the next ring Keep up Care package being delivered I bet that care package has some sweet gear for us Reloading Replicator being delivered Replicator's on the way Are you even throwing Romane I'll give the vod San boy I'll give the vod San boy Triggered Vorcar I'll give the vod San boy Let me watch it Sen I'll give the� storage Colando, na partida. O bicho resolvendo o tapa. Essa folhinha do personagem é muito engraçada. Outro! Ten, till ring closes. Firing! Now for the gout. Warning, ring movement in progress. Phoenix, kit here. Care package being delivered. Care package, sweet! Replicator being delivered. Yo, replicator's coming into a landing. Mas eu acho que ele tá fazendo o jogo. Bom, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume do jogo. Então é isso pessoal, experiência aí ótima pra jogar o Apex. Porém, vale lembrar aí, abrir um parênteses enorme em relação à falta de otimização desse jogo. Tá bastante pesado, mas a galera pediu. Então nós soltamos o vídeo aí do A535G. Soltamos o vídeo aí, esse é o vídeo do S22 Ultra. Bom, o melhor que há na Samsung é esse aparelho. E, obviamente, vamos fazer o teste com o S20 FE, o 4G que é o que eu utilizo. Vamos também fazer uma gameplay aí de Apex. E lembrando que eu vou ficar aqui com o S22 Ultra durante um tempo. Então, basicamente, vamos ter aí teste de câmeras e também testes de performance. Estamos esperando chegar aqui um outro smartphone trazendo aí o mesmo processador, o Snapdragon 8 geração 1, pra colocar aqui na mesa, aqui na bancada, lado a lado, pra fazer um teste de estresse e verificar suas respectivas temperaturas. E por falar em temperatura, vamos verificar aqui. O A535G chegou a 44 graus, e eu tô aqui, depois dessa partida aí, pouco mais também de 20 minutos de partida, 41 graus, então, de boa, com Apex aqui nessa partida. Obviamente, quem curte jogar, joga por horas e horas, mas a gente não vai fazer isso neste vídeo. Mas aguardem aí o teste de estresse do S22 Ultra. E também, né, aquele COD e o PUBG também que a gente vai testar. pra trazer aí a melhor informação pra vocês, que nada mais é do que a informação de uso. Nada de números. Vamos colocar a mão na massa e testar o produto. É isso. Me despeço aqui, não deixa aí, ó, de se inscrever no canal, deixa aquela curtida no vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.